O SP Record está de volta agora com os destaques do quadro Você no SP. E a gente volta a falar ao vivo com o Rafael Pasquim. Boa noite novamente para você, Pasquim. Oi, Chico. Boa noite novamente. A gente começa o Você no SP de hoje com a brincadeira da cachorrinha Belinha. Ela se diverte aí tentando pegar essa garrafa que está presa no muro. Ela brinca, já faz um exercício físico, gasta bastante energia. A Belinha de Jabuticabau. Na casa da Andréia Cristina, quem vive fazendo arte é a gata Pipoca. Olha isso aí. Ela fica arranhando as portas do armário. Que maravilha, hein? A Andréia, que é a dona da Pipoca, deve adorar. A Andréia e a Pipoca são de Ribeirão Corrente. E a gente termina com a participação que foi enviada pelo Sidney de Guariba. Esse aí todo animado e falante é o Romeu. A Maritá que imita os donos e fala o dia inteiro. Dá para a gente ouvir um pouquinho? O diálogo está bom aí, hein, do Romeu. Participe você também do Você no SP. Manda seu vídeo aqui para a gente no WhatsApp da Record TV, no número 16 99305 4405. Dizendo o seu nome e a cidade onde você mora. Para rever essas participações, compartilhar com os amigos, a gente sempre lembra. É só acessar o YouTube e buscar pelo nome Você no SP. O endereço completo aparece aí no seu vídeo. Chico, Flávia. Obrigado, Pascuinha. Até amanhã. Até amanhã.